Agora a gente tá também numa outra hora boa aqui do Falando Nisso, que é a parte da fofoca. Vamos aos destaques da web com o Bianchini aqui. Boa tarde. Oi, tudo bem, Thaís? Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, gente? Boa tarde pra todo mundo. Bom, vocês querem começar com boicote ou com casamento? Boicote! Ah, eu também quero boicote. Já uma coisa polêmica. Dois pelo peito, meu amigo. Bora lá, seguinte. A cantora Ana Castela, ela participou ontem daquele podcast O Podpá. Aí, papo vai, papo vem, ela contou que acredita que aconteceu uma tentativa de boicote a ela dos bastidores do Grammy Latino. Do Grammy? Nossa! Por que ela falou isso? É o seguinte, ela concorreu, né? Concorreu lá com grandes nomes. Gustavo Lima, Simone Mendes, Lauana Prado, Lula Santana. Ela não ganhou? Não lembro. Ela ganhou. Ganhou? Ela ganhou dessa galera toda. E o melhor álbum de música sertaneja. Mas e onde que entra essa história de boicote? Ah, não entendi também. Alguém informou errado pra equipe dela o horário da premiação. Por exemplo, a premiação é hora tal, falaram outro horário. Então ela acordou, tava tranquila, né? Com o tempo. Quando de repente chegaram correndo lá, o Ana Castela, você tem 15 minutos, tá? Nossa! Ela não tinha nem maquiado ainda, não tinha se arrumado. Então, assim, foi uma correria, ela se maquiou, foi pro evento, chegou lá em cima da hora, na hora do anúncio quase. Tava sem maquiagem. Mas conseguiu fazer ali, né? Conseguiu, rapidinho. Uma maquiagem. Mas valeu a pena, né? Porque ela ganhou. Ganhou. Foi o melhor álbum da música sertaneja. Ah, se eu ganho, eu vou feia mesmo. É, tem essa mão, gente. E ela é linda. Vai de qualquer jeito de tênis. Eu acho que seja boicote, não. Eu acho que foi um erro mesmo, gente. É, às vezes é. As pessoas erram. É muito artista pra falar o horário, né? Não, e outra, né? Às vezes, por exemplo, é 16, confunde com 6, mas 16 é 4, entendeu? Pode ser? É, e às vezes é também uma falha da produção dela, né, gente? Que pode acontecer também. Pois é, de averiguar ali, a coisa que acontece. São vários... Pois é. Acho que o boicote seria o último na fila. Acho que sim. Pra colocar de motivo que ela... É. Ela é muito nova também, né, gente? Tem 20, 21 anos, né? Nossa, que uma graça. Ela é linda, né? Olha que moça linda, gente. É chelenta. Uma graça. Minha filha adora, é. Ai, a menina gosta, né? Nossa, adora. Adora, e tem o chapéu, e tem o boné. Ah, que bom. E a saudade que toma, que toma. Eu acho que ela é uma excelente referência pra criançada, viu? Essa fase do agorrejo agora, né? Bom, continuando na música. Sabe aquela música, assim, do Luan Santana? Eu não sei cantar, não. Assim, é... Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Já ouvi. Ligaram a televisão agora, que eu canto mal, né? Mas, enfim, calma aí, gente. Pera que a gente se enrola. Foi só um trechinho. É, tá ótimo. É que teve casamento, gente. Só que não teve chuva de arroz, não, tá? Foi bem simplesinho ali no civil. Luan Santana se casou. Olha, que belezinha. Com a Jade Magalhães. É porque ela tá gravidinha, né? Até que enfim, né, gente? O rapaz da Serena, né? Serena é o nome da... Mas demorou esse casamento, viu? Os dois se conhecerem em 2008. Uau. Eles ficaram noivos em 2019. Eu não sei se vocês se lembram, teve aquele pedido no balão, né? Uma viagem que eles fizeram. Eu lembro que eles se esmancharam e depois voltaram. É, o balão estourou. O balão separaram. Acho que é do balão esse daí, ó. Separaram, depois voltaram, só que voltaram fortes. É, voltou com tudo. Já mandaram ver uma filha aí. Na Serena. Com força mesmo. E acho que anunciaram em julho, né? Deu certo. Que eles estavam esperando uma criança. E aí, recentemente, descobrindo que vai ser a Serena que tá chegando. Ah, que legal. Bom, casamento, filho chegando, mas mesmo assim o Luan tá trabalhando bastante, viu? Tá agenda lotada. Dezembro agora ele vai pro México, já focando na carreira internacional dele. Que legal. Então é isso, né? Grande Luan Santana. Boa notícia, gostei. As duas, né? As duas, até outra. Não foi calote, não? É, não foi. Não, e ela ganhou, né? Ganhou, mesmo se tivesse chegado atrasado também, era dela, né? É, era dela. E enfim, boa viagem pra você, meu amigo. Obrigado, viu? Vai pegar sol em Caraguá. Ah, se Deus quiser. Tô profetizando. É, a gente tá torcendo aqui pro... A gente torce pra você. Bora, bora lá. O tempo abri aqui e você curtir com a praia. Legal, e me deem dicas aí de Caraguá, tá bom? Pode deixar. O pessoal de Caraguá participa bastante do programa. Um beijo pra vocês de Caraguá também que estão aqui curtindo o nosso programa. A gente vai rapidinho pro intervalo e já volta conversando mais com você. Novidades da Polipete também. Olha só. Continua ou não? É, isso aí.